Olá, tudo bem pessoal? Sou André Luiz, contador, professor, atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, também conhecido como DEDECO, e estarei por aqui de forma frequente para falar sobre finanças. Hoje com a temática especial, educação financeira começa de casa. Nós temos um controle financeiro diariamente de forma responsável? Poupança, investimentos, gastos, despesas, são controlados também diariamente? Não? Calma, fiquem tranquilos, até porque esta é uma realidade da maioria dos brasileiros. O que precisamos entender é que a educação financeira, na minha opinião, tem que começar desde as séries iniciais até a faculdade, caminhando para outros espaços. Mas nessa interface, a cultura familiar é fundamental, até para que nós possamos interagir, refletir e observar a nossa mãe, pai, irmão, qualquer outro ente familiar, para que nós possamos reforçar e consolidar aquilo que foi positivo e rever alguns conceitos financeiros com aquilo que foi negativo. Eu aprendi enquanto criança que não devemos gastar mais do que o valor que a gente ganha. E isso vai fazer com que a gente tenha uma sobra para termos um poder de decisão no momento necessário. Se porventura acontecer o contrário por alguma necessidade, também não tem problema, desde quando, no mês seguinte, seja feito um orçamento pensando nas dívidas que já estão ali, que foram contraídas do mês anterior. Criar reserva de emergência é essencial. Não sabemos do dia de amanhã. E ter um poder de decisão, ele é fundamental para que você possa não mexer com aqueles valores que já estão comprometidos com as despesas do mês. Emoção. Cuidado. A maioria dos nossos gastos são movidos pela emoção. E muitas vezes nós compramos coisas para impressionar outras pessoas. E o que a gente compra não é o que a gente precisa. Então, para essa análise que, baseada nas nossas dicas com o seu dia a dia, eu tenho três pontos importantes, que é o querer, o precisar e o poder. Essa linha, nesta ordem, é o que mais é utilizado pelos brasileiros. E nós precisamos fazer o processo contrário. Primeiramente, fazer o que a gente pode. Depois, procurar gás com o que a gente precisa. E, por fim, com aquilo que a gente quer. Claro, quando tiver com uma estrutura consolidada financeiramente, você pode até mudar a ordem. Botar até o querer na frente de tudo, sem nenhum problema. Mas, se ainda não chegou nesse estágio, segue a ordem. A dica do Dedeco. Poder, precisar e querer. Então, gente, eu sei que trabalhar com finanças não é fácil. Mas, precisamos nos esforçar para que nós possamos ter um equilíbrio financeiro. Pense nisso. Educação financeira começa de casa.